Essa é a nossa família. Tudo começou há 12 anos atrás, quando eu casei com esse mocinho da foto aí, o Sr. Sodré. Ei, sou eu! Minha família! Tudo começou aí mesmo. Sete anos depois, nós tivemos a nossa querida Isadora. Quando ela estava com quatro aninhos, nós resolvemos aumentar a família e nasceu quem, amor? E Isaac, esse mocinho fofo que parece um pão de queixo. Lindo, lindo, lindo e muito simpático. Desde então, Deus tem abençoado a gente, tem abençoado a nossa família. Nós temos esses tesourinhos de Deus aqui na Terra para cuidar. Antes éramos só dois corações pulsando, né, amor? Hoje somos quantos? Agora somos, por enquanto, quatro. Por enquanto, não. Definitivamente somos pra sempre quatro.